Olá, me chamo Koro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bem, no vídeo de hoje, eu venho aqui trazendo mais um sistema pra vocês. E dessa vez, como vocês viram no título, eu vou ensinar vocês a como tá trocando o drop dos mobs. É um sisteminha um tanto quanto grandinho. Na verdade, o mais importante são esses comandos que estão à frente. Os de trás são apenas visuais, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu vou explicar tudinho e vou deixar o mapa pra download e todos os comandos também na descrição pra vocês, ok? Muito bem, então vamos pro vídeo. Basicamente, eu troquei o drop do zumbi, né? Então quando ele nasce ali, eu mato ele. Você vê que ele dropa, ó, tripa de zumbi, cabeça de zumbi e dois ossos, né? E você pode pôr o item que você quiser, com o nome que você quiser, com o encantamento que você quiser, qualquer coisa que você quiser. Você pode tá colocando e fazendo dropar, né? Esse sistema não tem muito o que demonstrar, né? Basicamente, ele troca o drop, então eu já vou pra explicação de como que ele faz isso. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Bem, a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês é que o meu comando, ele funciona através de um morceguinho que fica ali, ó. Ali no pé dele, entendeu? O morceguinho, quando tá assim embaixo, ele segue o zumbi perfeitamente. Então isso ajuda bastante na hora de carregar a estrutura que tem os itens que eu quero que drop, certo? A única coisa que atrapalha é no baby zombie. Porque pelo baby zombie ser baixinho, eu acabo muitas vezes batendo no morcego. E também, algumas vezes, o zumbi, ele não dropa nada, né? E isso é um problema, porque fica ali, ó. Mas eu fiz um sisteminha onde eu chego perto dele, ó. E isso ele praticamente morre, né? Mas, por exemplo, vamos explicar então. Ó, a primeira coisa que eu fiz foi adicionar uma tag a todos os zumbis com o nome de drop zombie. Todos os zumbis vão, quando eles nascer, vão ter essa tag. Aí, depois, todos os zumbis que tiverem essa tag e que não tiverem a tag no bet, eu tô inglêsudo hoje, coloquei umas tags em inglês aí, só pra... O que que esse zumbi que tem a tag drop zombie, mas não tem a tag no bet, o que ele vai fazer? Ele vai spawnar um morcego com o nome de drop no pezinho dele. Então, é esse comando aqui que faz spawnar um morceguinho ali no pé dele, ó. Quando eu aperto, vocês viram? Pois bem, aqui é manter o morcego parado. Basicamente, quando a gente bate no zumbi, o morcego acaba aqui despregando do zumbi e ia ficar parado em outro lugar, então ia sair voando, entendeu? Então, esse comando aqui, ó, que é barra execute arroba e type bet name igual a drop, que é o morcego que fica seguindo o zumbi, ele vai teleportar ele mesmo pra posição que ele tá. Isso vai fazer com que ele fique parado em um ponto exato, né? Tá vendo, ó? Fica quase que imóvel ali. E depois, isso aqui é pra teleportar o morcego pro zumbi, ó. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz que o zumbi, todos os zumbis, executem um comando, que é pra teleportar todos os morcegos com o nome de drop num raio de dois blocos pra eles, entendeu? Pode até diminuir, vocês podem pôr um se quiser, é mais preciso. Então, quando eu spawno um zumbi e ele já vem com o morceguinho, esse comando aqui faz o morceguinho pregar no zumbi. Então, ele já fica grudadinho ali, não consegue sair do lugar, entendeu? E bem, aí a gente vai pra parte do... faz a troca do item. Mas uma coisa muito importante antes é que você tem que salvar a estrutura com os itens que você quer, certo? No caso, eu coloquei aqui alguns itens, ó. E aí, eu fui lá e salvei, certo? Salvei com o nome de dropzombie. Tem... eu sei que vocês devem ter visto ali que tem a tag dropzombie e tem a estrutura dropzombie, tá? São diferentes. E isso aqui é pra testar se o zumbi morreu. Basicamente, quando o zumbi morrer, ele vai dropar uma carne podre, certo? Então, aí o morcego, o que ele vai fazer? Ele vai executar um comando que vai testar se tem um item com o nome de carne podre num raio de dois blocos. Se tiver, aí ele vai prosseguir com o comando. Aí, aqui, em cadeia e condicionar esse impreativo, o morcego com o nome de drop vai executar um comando. Que comando que é esse? Ele vai executar um comando que vai fazer com que a carne podre execute um comando, só que tem que ser a carne que esteja num raio de 1.5 do morcego. E aí, que comando que ela vai executar? Ela vai dar um barra struct load dropzombie, que são esses aqui que a gente salvou, ó. Tá vendo? Esse aqui era a estrutura dropzombie. Então, basicamente, o que esse comando faz é, assim que aparecer uma carne podre ali perto do morcego, ele vai gerar os itens que a gente precisa, né? Os itens que a gente quer trocar. E aí, pra não ficar gerando um item sem parar, a gente põe esse outro comando aqui, que faz com que a carne podre, né? O item carne podre, dê um barra kill arroba s em si mesmo. E aí, por último, a gente faz o morceguinho morrer, né? Então, aí a gente faz o morceguinho executar um comando, que é barra execute arroba e type item tag kiko bet. Então, aí, quando esses itens com a tag kiko bet, que foram os itens que eu salvei aqui, ó, eu aproveitei e dei uma tag pra eles de kiko bet. Que é pra quando eles spawnarem, na primeira vez que eles spawnarem, eles vão dar um TP pro morcego lá pra camada menos 999. Isso de quando ter esses itens perto do morcego, não significa necessariamente que se eu jogar um item aqui, vai matar o morcego, entendeu? Até porque tem uma série de outros comandos pra acontecer antes de matar o morcego. Então, isso aqui não funcionaria. A única coisa que funciona aqui, e que eu sinceramente não me preocupei em tirar, que é tipo, se o morceguinho tá ali, você dropa a carne, ó, e ele dá os itens que era pra ter sido dropado, entendeu? Pois bem, agora vamos pra parte mais visual do negócio, que é basicamente um comando que dá resistência ao morcego. Esse outro comando deixa o morcego invisível. Esse outro que era um teste que eu tava fazendo, tá? Então ignore. Esse aqui vai detectar se o morceguinho, ele tá perto de um zumbi. Se no raio de um bloco tem um zumbi perto dele, né? Se tiver, vai ficar aceso, entendeu? Esse aqui vai ficar aceso. E aí, o que vai acontecer? Ele vai desligar esse aqui. E o que esse comando aqui faz? Ele faz com que o morceguinho se mate quando algum player chegue perto, entendeu? É como se... Eu fiz tipo pra ser como se o player pisasse no morceguinho, entendeu? Ficou interessante. Então, ó. Quer ver? Tem um morceguinho perto do zumbi. Então aquele comando ali vai ficar ativo, ó. Tá vendo? E esse aqui vai desativar. Então se eu chegar perto do zumbi, ele não vai morrer, ó. O morceguinho não vai morrer se eu chegar perto dele, ó. Mas se for o caso do morceguinho ficar sozinho, igual ele ficou agora, ó. Eu vou e fiz nele. Entendeu? Você pode estar colocando também um timer pra estar matando os morceguinhos durante um tempo. Só que aí o que você tem que fazer é o seguinte depois. Você tem que fazer a tag dele retornar pra ele, tá? Você tem que fazer a tag retornar pro zumbi. Pois bem, o mapa vai estar aí no download pra vocês modificarem, fazerem do jeitinho que vocês quiserem, tá bom? Fiquem à vontade. E se fizerem algo muito interessante que melhorou ainda mais o sistema, pode estar mandando pra mim lá no Discord. Eu com certeza vou estar vendo. E eu adoraria que você me mandasse falar, ó, como que eu fiz, ó. Pô, ficou bem melhor assim. É ótimo. O sistema do elevador mesmo teve um maninho no Discord que, ao invés de usar o Adam pra agachar, ele foi ainda mais inteligente. Ele fez com que o sistema detectasse que ele olhasse pra cima e pra baixo e teleportasse ele. Então, eu acho muito foda quando vocês fazem esse tipo de coisa, tá bom? E bem, agora, último aviso. Como eu falei no vídeo anterior, seria de grande ajuda. Eu ficaria muito feliz se vocês usassem o meu código do Kawai ou do TikTok que tá aparecendo aqui na tela. Você não precisa necessariamente ter TikTok ou Kawai. Você pode baixar pelo link que eu tô deixando aqui na descrição. E no final você vai estar usando o meu código, tá bom? Eu vou estar ficando muito feliz se você fizer isso. E vai estar ajudando bastante o canal. Tô quase pegando mil inscritos aí. Eu tô muito ansioso, alegre. E se você é aquele tipo de pessoa que adora fazer um servidor no Minecraft, usando apenas o comando de blocos e sempre quis poder ter uma interface de usuário onde você consegue fazer compras sem precisar usar de botões ou placas de pressão. E você também pode setar a sua casa e se teleportar pra sua casa como um barra home, barra set rom. E que também você pode ter acesso aos kits, kit VIP, kit iniciante, tudo quanto é kit aí que você pode imaginar. Eu recentemente fiz um vídeo onde com um simples comando dentro do livro e você dropar ele no seu pé, você consegue ter acesso a tudo isso. Você consegue comprar, consegue ir pra sua base, consegue ver os kits. E você pode comprar aqui, ó. Pode estar comprando e vendo os itens. E se você quer saber como isso foi feito, clica nesse videozinho que eu acabei de deixar aqui do lado. Você não vai se arrepender. Garanto que você vai gostar bastante. E eu também vou estar ficando bastante feliz. Então, é isso. E eu também vou estar ficando muito feliz. E eu também vou estar ficando muito feliz.